Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal IndiePower. E logo de início eu peço que você já deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos caso você goste desse vídeo e acha que ele possa ajudar outras pessoas. E no vídeo de hoje eu vou falar basicamente, eu vou mostrar um pouco da técnica de desenho. Então como já está aí no título do vídeo, eu vou falar sobre o uso de esboço para se fazer desenho. Só que antes de passar para esse assunto, eu quero falar sobre mesas digitalizadoras. Porque no vídeo anterior eu falei sobre esse assunto e muitas pessoas pediram para eu falar sobre os modelos que existem e como que funciona. Não foi possível colocar muita coisa, muitas imagens naquele vídeo anterior, porque eu tive um problema com um programa de edição que eu ia utilizar. Eu fiz toda a edição, gastei um dia inteiro para fazer, porque era um programa bem complicado de utilizar. Na verdade era simples, porém ele travava muito. E na hora de renderizar, para ter uma ideia eu acordei às 4 da manhã, coloquei ele para renderizar, depois voltar a dormir e depois quando eu acordasse lá para as 8 horas o vídeo já estaria pronto. Eu acordei às 4 da manhã, abri, liguei o computador, só que quando eu fui colocar o vídeo para renderizar, eu descobri que o programa permitia a renderização de no máximo HD, o vídeo em HD e não em Full HD, que é aquele, o HD eu acho que é 700 e alguma coisa P, eu não lembro bem. O programa que eu estava utilizando era aquele Last Work, que é um programa que tem a versão gratuita e tem a versão paga. A versão gratuita dá para fazer toda a edição, só que na hora de renderizar ele exigiu uma versão premium para poder fazer a renderização em 1080p. Então eu tive que reeditar ele em outro software e por isso não teve como fazer muitas coisas, como inserir imagens, etc, porque o tempo estava apertado. Então o pessoal pediu para falar sobre esse assunto e eu vou falar antes de dar início a parte de desenho. Então eu vou abordar de maneira bem rápida aqui essa questão da mesa digitalizadora. Eu separei aqui alguns modelos para servir como exemplo. A gente tem aqui desde o modelo mais simples, mais barato, que é esse aqui, 265. Eu fiz essa pesquisa no Google, que é aquela área de shopping, onde é que você encontra os produtos sendo vendidos. Eu fiz essa, eu captei essas imagens no dia 27 do 4, 2018. Então dependendo do dia que você estiver assistindo esse vídeo, pode ter uma variação. Então tinha aqui de 265 reais e 5 centavos até 13.770 e 90 centavos. Então aqui nós temos inicialmente esses modelos que são os mais simples. Deixa eu ajustar aqui a minha mesa. Então nós temos aqui alguns modelos que são mais simples, como esses daqui. Esse aqui já está até um pouquinho mais caro do que esse de cima. Mas esses modelos aqui basicamente são mesas digitalizadoras que tem um tamanho menor, que tem funcionalidades mais simples. Principalmente esses dois aqui, que possuem funcionalidades mais simples, você conecta no computador e tal. Geralmente esses modelos mais baratos possuem, além de ser um tamanho bem reduzido, a área de trabalho dela, a prancheta, ela também possui uma quantidade menor de níveis de pressão. Isso quer dizer que a variação da pressão que você exerce aqui, por exemplo, para fazer desse traço mais fino para o traço mais grosso, ele é bem menor a variação do que uma mesa que é mais caro, que vai ter às vezes uma variação muito maior na espessura ou na opacidade. Então tem essa diferença. Nesse modelo aqui, a gente já encontra, já é um pouquinho mais caro, que é essa aqui, o Acom Intuos Pen Small Entault. Small não, ele é só pen entault. Ele, além das funcionalidades da caneta, ele também possui a funcionalidade de taut. É igual no notebook que tem aquela áreazinha que você passa o dedo para movimentar. Essa mesa, ela também possui essa funcionalidade de taut. Mas acredito eu, eu nunca utilizei essa mesa, acredito eu que ela sirva mais para você fazer zoom, zoom, aplicar zoom, tirar zoom e rotacionar a tela. Então, às vezes você está mexendo aqui no Photoshop, você precisa diminuir o zoom, aumentar o zoom, você pode fazer através. Eu fiz aqui utilizando a rodinha do mouse e a tecla Alt, mas utilizando uma mesa dessa você consegue fazer através da própria mesa digitalizadora, sem precisar usar o mouse. Então você consegue rotacionar a tela, você consegue aplicar zoom, diminuir o zoom, etc. Mas o tamanho, acredito eu que seja o mesmo tamanho desse outro modelo aqui. Até parecido, o design, a disposição dos botões é bem parecido. Só muda essa questão de ter esse taut. Pode ser que ela tenha também uma quantidade maior de níveis de pressão. Beleza, então essa aqui são os modelos iniciais, que são os modelos mais baratos. A que eu utilizo, ela não está aqui, mas seria basicamente essa daqui. Só que ele tem um design diferente. Eu tenho até aqui uma imagem, que é essa daqui, que é o modelo da minha. Ela só não tem essa parte aqui, que é essa borrachinha que tem aqui. Porque esse modelo, você não precisa trocar a ferramenta para borracha para você apagar. Basta você inverter e usar essa outra ponta da caneta que ele já passa a utilizar a configuração borracha. Mas é basicamente essa faixa de preço. Eu lembro que eu comprei na promoção, no mercado livre, e saiu 200 e pouco. Mas já tem um tempinho já também. Saindo desses modelos mais básicos, a gente entra nesses modelos que é prancheta e caneta, porém do nível mais profissional. Então, aqui a gente tem essa Intuos Pro pequena e tem essa Intuos Pro, que acredito que é maior. Então, o preço já aumenta drasticamente. Esse aqui já é 1.169 e esse outro aqui já vai para 2.069. Esses modelos aqui, eles são basicamente esses modelos anteriores, porém, geralmente tem um tamanho maior, uma quantidade maior de funcionalidades, até a quantidade de botões que tem aqui, a gente pode ver que é maior, que são atalhos, depois vou explicar para que serve. E, geralmente, o nível de pressão também é muito maior do que nesses outros modelos. Então, você tem uma variação de espessura, por exemplo, ou de opacidade, através da pressão, muito maior do que nesses outros modelos. Porém, o preço é muito mais salgado também. Eu recomendo começar por esses modelos mais simples, principalmente esses dois aqui. Porque, apesar deste daqui ter a função de taut e tal, eu, particularmente, acho que não vale o preço. Se você tem ali um mouse do seu lado, não custa nada você segurar, pegar o mouse, apertar a tecla alt e girar a rodinha ali para dar zoom ou fazer qualquer outra coisa. Então, eu acho que não justifica. Pode ser que ela tenha outras funcionalidades a mais que eu, talvez, desconheça. Mas, se for só isso, só esse taut, você pagar o dobro do preço, eu, sinceramente, acho que não vale a pena. Por isso, você tem que avaliar bem. Então, às vezes, tem certas funcionalidades em qualquer equipamento que não faz a menor diferença. Então, não vai fazer tanta diferença assim. Esses outros modelos aqui, a mais profissional... Lembrando, às vezes, você começa com esses modelos simples e, dependendo do seu uso, você nem vê necessidade de mudar. Por exemplo, eu uso esse modelo aqui que é mais simples e eu, particularmente, acho que esse daqui me atende. É lógico, pode ser que, se um dia eu comprar uma dessas ou utilizar, eu vou me agradar delas, porque são melhores. Mas, atualmente, para o que eu faço, esse modelo mais simples me atende bem. E eu trabalho com pintura digital, ilustração, texturização, escultura digital. Então, ela me atende bastante. E, depois, nós entramos aqui para os modelos com display, que eu até falei no vídeo anterior. Esse daqui é o sonho de consumo de todo artista. Porque ele é uma espécie de monitor e, além de monitor, você consegue desenhar por cima dele. Ele tem um vidro que não risca, obviamente, porque senão riscaria. Então, ele não é simplesmente um monitor com uma caneta. Ele tem toda uma proteção ali para não estragar. Então, você desenha diretamente sobre a tela e você vê o resultado em tempo real. Como se você estivesse pintando, realmente, ali uma tela de pintura ou desenhando diretamente sobre o papel. Não é igual um tablet, porque, geralmente, o tablet tem o touch, que funciona com os dedos aqui. E, geralmente, o touch dele, quando tem o touch screen, ele só funciona se você apertar uma determinada tecla. Porque, senão, você ficaria acionando o touch a todo momento, já que você encosta diretamente na tela. Então, geralmente, as pinceladas, os traçados, ele funciona só através da caneta. Então, aqui, eu tenho esses dois modelos. Eu acredito que tem alguns modelos até mais caros. Só que, olha só para você ver. Cinco, aqui arredondando, seis mil reais, o modelo de treze polegadas. O de vinte e dois já aumenta para treze mil setecentos e setenta reais. Isso sem contar o frete. Isso numa loja online. Se for numa loja física, vai ser muito mais caro. Então, você tem esses tipos de modelo. E eu estou falando aqui só da Wacom. Porque é a marca que eu conheço. Existem outras marcas no mercado. Só que tem marca aí que, realmente, é muito ruim. Que não vale a pena você adquirir. Então, é melhor você adquirir, às vezes, um modelo mais simples de uma marca confiável. Do que adquirir um modelo muito bom de uma marca Xing Ling que não vai funcionar tão bem. Como existem muitas por aí. Desses modelos com display, que é esses daqui. Está surgindo algumas novas marcas coreanas, eu acho. Coreanas, chinesas, não sei. Que o pessoal tem falado muito bem delas. Então, você, às vezes, consegue comprar um display interativo desse, de 13 polegadas, por um preço bem reduzido. Às vezes, mil, dois mil reais. Só que de outra marca. Não de uma marca como o Wacom, mas de uma outra marca meio que paralela. E o pessoal tem falado muito bem dessas outras marcas. Eu não separei nenhum aqui dessas outras marcas, porque eu, sinceramente, não lembro o nome delas. Geralmente, são marcas coreanas, japonesas, chinesas, quer dizer. E é difícil decorar o nome delas. Então, eu não tenho aqui. Então, vamos passar para o funcionamento da mesa digitalizadora. A mesa digitalizadora funciona da seguinte maneira. Eu tenho aqui o modelo. Tem uns pontinhos aqui, que você não está vendo. Mas que é basicamente aqui. Nem eu estou enxergando ele mais. E aqui. Então, a área útil da sua mesa digitalizadora é essa área aqui. Então, por mais que ela tenha esse tamanho maior, a área que realmente funciona é esta daqui. E a mesa digitalizadora funciona assim que você aproxima a ponta da caneta. Por exemplo, aqui eu estou movimentando. Eu espero que você esteja vendo. Só que eu não estou encostando a ponta da caneta. Eu estou apenas próximo da minha prancheta. Então, eu estou aproximadamente a um dedo. Um dedo que eu falo ali a um centímetro e meio, um centímetro mais ou menos. Então, se eu afastar, ele já não capta mais. Ele fica parado. Se eu aproximar, ele já começa a captar o movimento. A um centímetro e meio, aproximadamente, ele capta. Quando eu encosto, aí ele recebe a informação de toque. Mas, na verdade, ele não tem um tout. Esse toque é dado pela própria caneta. Então, por exemplo, aqui. Estou movimentando a mesa. Está próximo aqui. Não estou encostando. E agora eu vou apertar a ponta com o dedo sem encostar. E olha só para você ver. A caneta não está encostando na mesa. Mas, como eu estou pressionando a ponta com o dedo, ele transfere para a tablet essa informação. Deve ser algum recurso meio que infravermelho ou algo do tipo. Eu não sei a tecnologia. Mas, a pressão se dá não pelo... Ou melhor, a identificação tanto da posição quanto do toque não se dá por encostar a mesa. E sim num botão que tem na própria caneta. Igual eu estou fazendo aqui. Estou pressionando o botãozinho à ponta da caneta com o dedo. Vou apagar essa bagunça que eu fiz aqui. Opa, acabei apagando a própria mesa também. Devia ter feito isso em uma outra camada. Mas, enfim. Então, além dessa funcionalidade, nós temos também, nesse caso, mais dois botões aqui. Ou melhor, quatro botões. Que esses botões são atalhos que você configura no software da Wacom. Então, eu posso, por exemplo, colocar com que um determinado botão sirva para adicionar camada, o outro para excluir camada. Um outro botão para selecionar determinada ferramenta, o outro para selecionar outra ferramenta. E, além desse botão, também temos os botões da própria caneta. Então, um dos botões na minha caneta está configurada para ser as configurações do pincel. Onde eu tenho aqui as opacidades e tudo mais. Tamanho, né? E os modelos. E o outro botão está configurado aquela mãozinha para arrastar. Que é o mesmo ali que se você apertar o backspace. Backspace não. A tecla espaço do teclado. Mas, aqui no caso, eu posso utilizar a caneta. Um dos botões. Então, assim são as funcionalidades. E, além disso, tem o recurso de pressão. Então, por exemplo, eu estou aqui com esse pincel. Se eu estivesse utilizando o mouse, seria isso aqui. Estou fazendo com o mouse. Agora, com a caneta, eu consigo fazer isso. Traços finos, traços grossos. Então, eu consigo fazer pinceladas muito mais dinâmicas. Porque, olha só para você ver. Ele cria como se fosse uma ponta no traçado. Não fica aquela coisa dessa forma assim. E, além disso, também tem o recurso de opacidade dinâmica. Por exemplo, eu posso vir aqui na opacidade dinâmica. Suponha que eu tenha com 50% de opacidade. Então, utilizando o mouse, ele fica assim. Ele tem a opacidade que eu configurei. Porém, a opacidade na pincelada não varia. Quando eu tenho essa opção ativada aqui, utilizando a mesa, eu consigo fazer isso. Olha a variação. Mais fraco, mais forte. Então, assim eu consigo fazer coisas muito mais dinâmicas. E, assim eu consigo fazer traços com opacidade mais baixas e traços com opacidade mais alta. O que vai me garantir até um efeito de degradê muito mais suavizado do que se fosse sem esse recurso. Posso deixar até no 100% também. E, assim eu consigo fazer variações. Então, essa é a funcionalidade básica da mesa digitalizadora, para quem tinha perguntado. Aqui o vídeo já andou bastante coisa, já 19 minutos. Então, vamos para o assunto do vídeo, que é o desenho através de esboço. Sempre que a gente vai desenhar alguma coisa, seja digitalmente ou seja no papel, a gente geralmente começa através de um esboço. Eu vou dar um exemplo aqui como se fosse um desenho de observação. Quando você vai observar algo e você quer desenhar aquilo, você não deve se preocupar com os detalhes daquilo que você está desenhando. A sua maior preocupação tem que ser com a estrutura daquilo que você quer desenhar. Como assim com a estrutura? É o seguinte. Suponha que eu queira desenhar esse Shrek aqui. Eu tenho que me preocupar primeiramente com a estrutura das formas do Shrek e não me preocupar com os detalhes ou com o próprio personagem em si. Então, o que seria essa estrutura? Por exemplo, se eu observar aqui esse personagem, eu posso notar a seguinte forma. Eu tenho uma base que é meio retangular aqui. Eu posso fazer isso. Posso fazer uma divisão aqui. Aqui eu posso colocar esse formato. Tudo formato simples. E aqui eu tenho basicamente como se fosse uma xícara. Uma caneca. Algo do tipo. Essa é a estrutura básica. Aqui eu tenho uma elipse. Então, sempre que você vai desenhar, você tem que observar o seu objeto, aquilo que você está desenhando, da forma mais simples e rudimentar possível. Para você observar a base do personagem, a estrutura básica do personagem. Isso é importante, não só para você estruturar aquilo que você vai desenhar, mas para você também manter as proporções daquilo que você está desenhando. Quando você começa a desenhar baseado na estrutura básica do personagem, fica mais fácil de você analisar as proporções e colocar tudo na proporção o mais próximo possível. É lógico que um desenho de observação você não consegue exatamente as mesmas proporções daquilo que é o real. Mas você consegue aproximar muito mais do que se você estivesse preocupado em desenhar o personagem de forma direta. Então, o esboço te ajuda muito nisso. Outra coisa importante é você dividir aquilo que você está desenhando. Você fazer uma área que vai ser o topo do desenho, uma base do desenho e assim você começar a fazer divisões. para você saber mais ou menos a altura e o posicionamento. Por exemplo, eu já vejo aqui que esse espaço aqui é bem semelhante. Então, quando eu fizer o desenho dessa estrutura básica, desse retângulo, eu já tenho a ideia de que na metade dele eu vou ter aqui o início da estrutura do braço. Então, vamos lá. Eu vou desenhar aqui a estrutura que é aquele retângulo e na metade. Pego aqui mais ou menos a metade. Aqui eu já vou ter aqui também eu faço uma pego aqui nesse ponto mais ou menos e faço uma reta aqui porque ele está nessa posição e aqui eu já começo a estruturar os braços. O outro braço aqui sem preocupar ainda com detalhes. Beleza. Fiz essa parte da estrutura básica aqui de cima. Agora eu vou me preocupar com essa parte de baixo. Então, eu tenho aqui os pés e tem essa base aqui que se você observar é basicamente bem semelhante essas duas regiões. Então, eu vou ter a seguinte divisão. uma área maior e outras duas áreas menores. Então, eu marco aqui mais ou menos e eu tenho aqui essa área. Feito isso, agora eu vou passar para essa outra parte aqui que é aqui. Vou fazer também a estrutura básica dos pés e a estrutura da cabeça. Está mais ou menos aqui nessa altura. você pode observar aqui também e tentar encontrar mais ou menos uma relação. Por exemplo, se eu dividir essa parte aqui no meio que seria essa região aqui eu consigo encontrar o que seria a parte essa medida aqui para cima. Se eu medir essa parte aqui utilizando um compasso coloquei esse compasso em cima do meu monitor tomo essa medida e tomo essa medida aqui é basicamente a mesma. Então, eu vou pegar essa medida que eu tenho aqui e vou colocá-la bem aqui. Então, a cabeça vai ser mais ou menos nessa posição. É uma elipse porém que seria basicamente dessa forma só que ela está tombada nessa direção. o meu Shrek aqui ele vai ficar um pouquinho mais largo do que esse. Aí eu já posso até aproveitar e corrigir o meu desenho. Esse é o interessante do esboço. À medida que você faz o esboço você vai percebendo os erros que tem. Se eu fosse perceber isso só quando o desenho tivesse finalizado seria bem ruim. Então, eu preciso deixar ele um pouquinho mais fino porque ele está largo demais. Ele acaba perdendo um pouco a proporção. Agora sim. Agora já está melhor. Fiz essa parte posso passar para a parte de inserir mais detalhes começar um esboço mais refinado. Eu vou duplicar essa camada aqui porque eu quero tirar toda essa parte daqui. Vou trocar aqui a cor do lápis vou colocar um azul e vou começar a desenhar com um pouco mais de detalhes. Por exemplo, aqui eu teria a barriga do personagem que nessa divisão um pouco mais para baixo teria o cinto do personagem. então aqui o que eu tenho que fazer agora é basicamente desenhar em cima dessa estrutura que já está feita. Aqui a intenção não é ficar exatamente igual porque no desenho a gente não deve se preocupar tanto em ficar tão exatamente igual. A gente tem que preocupar mais com a expressão do personagem com as características básicas dele do que com o realismo. eu tenho essa parte aqui do colete que ele usa fazer um risco aqui para marcar essa região Tá bom? Tá bom? E aí Esse é agora o outro braço que a gente tem aqui. E vamos para a parte das pernas do personagem. Eu não vou fazer tantos detalhes, eu vou fazer mais o esboço mesmo do que os detalhes do personagem. Até porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E aí Aqui ainda está no modo desboço ainda. Não estou trabalhando detalhes. Por isso que eu estou até com um pincel mais grosso. Porque assim eu consigo ir trabalhando sem me preocupar tanto com detalhes. E essa é a ideia do esboço. Então aqui eu vou marcar o centro do rosto. A área aqui da boca mais ou menos. Nariz. E aí E aí Eu posso marcar a região da orelha. Orelha não. Orelha não. Do nariz. Estou até confundindo já as coisas. O olho. Aqui o objetivo ainda é mais marcar a região de cada coisa. Cada parte do personagem. E aí 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 Nem é o objetivo dessa aula, já que o nosso objetivo aqui é mostrar um pouco sobre o processo do esboço. Então quando você faz um esboço de um desenho, seja de um personagem, de um objeto ou qualquer coisa, você deve começar pensando na estrutura básica daquilo que você está desenhando, que foi o que a gente fez aqui. Analisar a estrutura básica, ir construindo, desenhando essa estrutura e ao mesmo tempo, pensando nas proporções, e as proporções você busca sempre uma referência, igual quando a gente foi fazer aqui a altura de que ponto do ombro iria a cabeça, até que ponto projetava, que a gente fez a divisão nessa parte de cima do tronco, e através dessa divisão a gente encontrou até onde seria a cabeça do personagem. Então você vai pegando alguns pontos de referência para você fazer o seu desenho dentro da melhor proporção possível. Isso aqui é um exemplo no caso de um desenho de observação, que a gente está observando, pegando algo que já está pronto e desenhando. Mas o esboço também é útil para caso você esteja criando algum personagem. Por exemplo, suponha que eu vou fazer um personagem qualquer. Vamos deixar esse Shrek para o lado. O resultado ficou assim. Como eu disse, esse aqui é um esboço, não é um desenho finalizado. Ele ainda teria que passar por todo o processo de refinamento para poder chegar no resultado final. Até mesmo melhorar um pouco o esboço, talvez baixar esse braço aqui, trazendo um pouco mais para baixo. E fazer alguns outros ajustes aqui para poder chegar no resultado mais satisfatório. Mas enfim, basicamente o esboço, observando, funciona dessa maneira. E é só uma questão de refinamento. E caso você vai fazer algum desenho, suponha desenhar um personagem, você também utiliza o esboço. Suponha que você vai desenhar a cabeça de um personagem. Então você pode começar através de uma forma simples, como um círculo. Deixa eu apagar um pouco aqui essa parte interna. Eu vou desenhar aqui. Vamos fazer aqui uma divisão no meio. Podemos colocar aqui a maçã do rosto. Colocamos aqui também a estrutura do queixo. O personagem, utilizando formas e linhas simples. Você consegue ir fazendo o seu personagem do jeito que você quer. Então aqui de um esboço bem rápido, foi possível criar aqui um personagem. Lógico que aqui ele não está refinado, é só um esboço inicial. Mas eu poderia ir refinando ele, fazendo ajustes até chegar em um personagem que fosse interessante. Então o esboço ajuda muito para você fazer qualquer desenho, de qualquer forma. E sempre que você vai fazer o esboço, de observação, você tem que observar aquilo que você está desenhando e tentar entender a estrutura. E quando você está fazendo de cabeça, você pode fazer pensando nessa estrutura. Ou até mesmo de uma forma mais direta e espontânea, igual eu fiz aqui. Pegando algumas formas básicas e meio que empilhando elas para poder criar uma cabeça, um rosto de um personagem. Aí você vai construindo, vai ajeitando, puxa um pouco mais, arredonda algumas partes, na medida que você achar interessante. E depois você pode fazer em outra camada um refinamento maior desse personagem que você está desenhando. Ou outra coisa, caso não seja um personagem. Bom, então é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo, que ele tenha sido útil. Se você quiser aprender mais sobre desenho, porque são muitos detalhes que envolvem a técnica do desenho, eu vou deixar aí na descrição do vídeo um link para um curso de desenho que eu preparei. Ele não está totalmente gravado. Eu estou gravando ele ainda, mas você já pode adquirir ele, se matricular, porque ele já está bem avançado, ele está bem para frente, já tem bastante conteúdo gravado. E vai dar tempo de você pegar os novos conteúdos que estão por vir. Nesse curso eu abordo sobre essa parte de esboço, desenho gestual, desenho de anatomia, perspectiva, etc. É um curso muito bom para você que não domina o desenho tão bem, ou você que não desenha absolutamente nada. Então, é um curso tanto para quem não sabe nada de desenho, quanto para quem já tem um certo conhecimento de técnica de desenho, mas quer aprimorar as técnicas. Então, eu vou deixar o link aí na descrição. Então, você dá uma olhada lá, e se você se interessar, você se matricula. É um preço bem barato, você paga uma vez, tem acesso vitalício, tem suporte, dentre outras coisas. Tem tudo explicadinho lá na página, caso você tiver alguma dúvida, você manda uma mensagem pelo chat que tem lá. Mesmo se eu não estiver online, você pode mandar a mesma mensagem pelo chat, porque eu não costumo ficar tanto online no chat do site. Bom, então é isso aí. Deixe o seu like, se inscreva no canal, isso é muito importante. Eu vi que muitas pessoas assistiram o vídeo anterior, mas não se inscreveram. Então, se você não se inscreveu, se inscreve no canal, que vai ter muito conteúdo interessante. Então, é isso aí, e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.